O Estatuto da Igualdade Racial completou dois anos na última semana. O documento prevê direitos e oportunidades iguais. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, falou sobre os desafios para que o Estatuto seja cumprido. Estamos agora montando, reformatando a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial nos moldes em que o Estatuto propõe. Estamos trabalhando na construção de um sistema nacional de promoção da igualdade racial que, do ponto de vista da política pública para a população negra, vai ser um instrumento da maior importância. E, paralelamente a isso, trabalhando junto com os Estados brasileiros para que venham, junto conosco, montar esse sistema nacional que chamamos de SINAPIR. E já fizemos a esse propósito, inclusive, vários convênios com os Estados, repassando recursos para que essas políticas se fortaleçam lá na base, lá perto de onde as pessoas vivem. E, paralelamente, os Estados Unidos, trabalhando junto com os Estados Unidos, e, paralelamente, os Estados Unidos, trabalhando junto com os Estados Unidos, possui as pessoas vivem. E, paralelamente, os Estados Unidos, trabalhando junto com os Estados Unidos, têm algumas coisas que o Zelie tudo ainda pode selecionar.